Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? Eu comecei a ajudar em casa cedo, quando não tinha problema da doença ainda. A gente achou que era uma alergia normal, aí foi até em médicos aqui em Nossa Tuba mesmo. Aí com o tempo foi piorando, 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 aí... Uma médica disse que aqui em Nossa Tuba não tinha mais o que fazer, aí encaminhou para São Paulo. Aí começou até a ter um certo entendimento da dermatite em si. Mas, assim, falar que para mim o mais difícil foi que nem... Dói bastante, incomoda, a coceira é chata. Eu sempre fui muito tranquilo, nunca liguei muito para a opinião das pessoas. Assim, é ruim que todo mundo fica te encarando, perguntam... O que mais irrita uma pessoa que tem... não é só eu, uma pessoa que tem dermatite. É você chegar nela e perguntar... O que é isso? Mas você já fez tal coisa? Você já foi em tal igreja? Vai nessa igreja. Vai naquela. Isso é falta de orar. Você tem que orar. O que eu mais detesto mesmo é ficar inútil em casa, assim, não ajudar principalmente financeiramente. É o que mais me revolta em relação ao benefício. Porque não tem condição de eu não trabalhar, assim, de eu trabalhar. Não é trabalhar que nem... Ah, vai que nem eu recebi a proposta para trabalhar no INSS até. Eu tinha estagiário. Só que eu não posso, porque é um lugar que vai um monte de pessoa. Se uma pessoa está com perfume forte, eu já passo mal. Eu não vou na igreja aqui porque usam perfume. Tem uma igreja aqui na fazenda em si. Só que vai todo mundo perfumado, tudo, e eu não aguento. Eu entro no local e já fico vermelho, falta de ar. O que mais incomoda eu no caso é isso, ser inútil em casa. Principalmente quando você vê que nem seu avô envelhecendo é uma pessoa que faz tudo por você. No começo, eles queriam tentar de tudo, né? Meu avô, minha mãe. E vendeu gado, vendeu carro, tudo. E você vê eles se desfazendo de tudo por você. Você vê que você não vai ter como você fazer alguma coisa por eles. Retribuir tudo isso. Não é uma doença que todo mundo conhece. Muitos até, ah, no começo, é um pouco de frescura isso, mimo. Mas você chega lá, você vê no hospital. Primeira coisa que você chega no hospital, você fala, nossa, graças a Deus eu só tenho dermatite. Porque tem tudo quanto é caso lá. Não que seja, é uma coisa que te atrapalha. Você não pode suar. Roupas, algumas te incomodam. Você tem menos contato com pessoas, tudo. É uma coisa que te limita bastante. Mas querendo ou não, você ainda anda, você fala. Você vai no banheiro sozinho. Você aprende a valorizar mais a vida. Que nem eu falo. Falar que eu nunca... Ano retrasado, ano passado. Falar, você nunca ficou mal, assim, querendo... Tudo acaba. Você fala, ano passado, ano retrasado. Acho que questão de mês, assim, sabe? Você passa o mês pedindo pra morrer. Você tá cansado, realmente. Hesito de não ajudar, principalmente. Você se torna inútil em casa. Você não pode mexer com uma limpeza. Financeiramente, você não ajuda. E eu, desde pequeno, sempre trabalhei. Falar que você não tá cansado de sentir dor. Agonia. Mas eu sou... Sou tranquilo. Falo, o que mais me incomoda não é eu com a doença. É o que ela causa nas pessoas. Principalmente as que estão perto. E eu, desde pequeno, sempre trabalhei.